Salve, salve, galera do YouTube! Sejam bem-vindos a mais um vídeo deste canal. O vídeo de hoje, pessoas, é sobre uma novidade bem legal que acabou de chegar no C6 Bank. A partir de agora, já é possível escolher a cor e o nome que vai aparecer no cartão. Na abertura da conta, já era possível escolher o nome que iria aparecer no cartão, mas não dava para escolher a cor. E o melhor, gente, é que não precisa esperar o cartão vencer para poder solicitar a segunda via, tá? Para isso, basta entrar no app e solicitar tranquilamente. Continue assistindo este vídeo e saiba mais sobre este cartão e como você vai fazer para solicitar a segunda via, com várias opções de cores. Mas antes de continuar, curta e compartilhe este vídeo com seus amigos. E se ainda não é inscrito, por favor, se inscreva para ajudar a nossa comunidade a crescer. E não deixe de ativar o sininho das notificações, pois assim você será avisado quando tiver vídeo novo no canal. Então, pessoas, parece que abriu a temporada de novidades nos bancos digitais. E agora é a vez do C6 Bank mostrar que também é um bom jogador. O C6 Bank vem apresentando uma evolução bem consistente e vários serviços foram implementados ao aplicativo nos últimos meses. Um deles foi o depósito por boleto, sendo que este era um dos serviços mais aguardados pelos clientes. Além disto, o banco oferece uma conta completa, com todos os serviços gratuitos, inclusive o saque do banco 24 horas. E uma grande variedade de opções de investimento direto do app. O cartão de crédito também é grátis e não tem anuidade. E é sobre o cartão que vou falar para vocês agora. Para os clientes que estão neste banco desde o início, saiba que algumas pessoas receberam seus cartões com cores diferentes. Alguns na cor prata e outros na cor vermelha, dourado ou azul. Muita gente ficou pistola com isso, dizendo, poxa, eu queria o vermelho e veio o prata. Mas isso agora chegou ao fim, pois já é possível você solicitar a segunda via com a cor que você tanto gosta. Só não pode ser o preto, pois essa cor é exclusiva para os cartões black do C6 Bank, tá bom? E outra coisa bem legal é que também é possível escolher o nome que vai aparecer no cartão. Pode ser qualquer nome. Talvez você queira homenagear um ente querido que já foi morar com Deus, seu filho menor de idade ou seu pet de estimação. Só não pode ser palavrão ou nome que infrige alguma lei, tá gente? Mas isso é por sua conta e risco, tá? Pois o comerciante pode não acertar o cartão, caso perceba que o nome do cartão é diferente do nome do titular. Agora vou mostrar para vocês como solicitar a segunda via direto do aplicativo do C6 Bank. Ok, então gente, vamos ver como solicitar a segunda via do cartão C6 Bank, o cartão colorido, tá bom? Vamos lá, depois de você logar no aplicativo, você vai descer aqui até gerenciar cartão, certo? Feito isso, você vai descer novamente e vai vir em solicitar a segunda via, certo? Aqui vai aparecer algumas opções, né? Perdi meu cartão, fui roubado, cartão danificado, o meu cartão não chegou. Você vai utilizar uma dessas opções. Sendo que se você clicar em meu cartão não chegou, tá? Não vai ter como você solicitar por aplicativo, você vai ter que ligar no C6 Bank, ok? Então, eu vou colocar aqui em cartão danificado, que é muito comum, né gente? Porque o cartão sempre está na carteira e a gente sente em cima, amassa e tal, depois não passa na maquininha, ok? Cartão danificado, certo? Vamos lá, clicar em solicitar. Agora, pergunte se quer alterar a cor do cartão, certo? O meu cartão é prata, eu vou alterar essa cor, certo? A opção cor prata, que eu já tenho, tem a opção dourada. A opção vermelha é a opção azul. Isso é azul escuro aqui, né gente? Mas eu gostei da opção vermelha e vai ser ela que eu vou escolher, tá bom? Agora, para gravar o nome no cartão, certo? Eu escolhi o nome de um pet meu, né? O nome de um cachorrinho que eu tenho, certo? Eu vou colocar ele. Aqui tem algumas dicas, né? Use no mínimo dois nomes, não serão aceitos palavrões ou termos considerados ofensivos pelo C6Bank, tá? Não use acentos ou caracteres especiais. Beleza. Vamos lá então. O nome do meu cachorro é Peter. Peter. Como tem de usar dois nomes, né? Vou pôr o nome Parker. Tá? Peter Parker, ok? Agora eu vou clicar em alterar. Beleza. Ok. Vamos ver como ficou agora, né? Finalizar. Certo. Prontinho. Quero alterar a cor do cartão. Então tudo certo. Cor vermelha, nome gravado no cartão Peter Parker. Sua senha continua a mesma. Certo. Agora vamos clicar em solicitar a segunda via. Confirme o pedido da segunda via do seu cartão. O custo será de R$10,00, tá gente? R$10,00 o custo aí, né? Para poder solicitar a segunda via do cartão. Vamos lá. Certo. Prontinho. A segunda via solicitada com sucesso. Então tem um custo de R$10,00 para você poder solicitar a segunda via do cartão, certo? E esse custo, gente, mesmo se o seu cartão for roubado, danificado, certo? Esse custo é o mesmo. Custa R$10,00 a segunda via, tá bom? Então, né? Agora é só aguardar a chegada do cartão, né, gente? Aquele meu endereço. Esse aqui. O número dele, né? Novo cartão aqui. Vamos ver. Se aparece algum nome dele. Tá aí. Peter Parker. Esse é o novo cartão, certo? Eu aguardo ele chegar. E assim que ele chegar, gente, eu vou mostrar para vocês, né? E aí, como que é ele. Se realmente é tão bonito quanto tu mostra aqui no aplicativo, né? Então é isso, galera. Isso aqui para você é uma nova maneira. Você pode escolher o cartão da cor que você quiser, ok? E se você ainda não é cliente, é só entrar no link que eu vou deixar na descrição do vídeo e tirar todas as suas dúvidas, né? E depois solicitar aí a conta C6 Bank para você também, ok? Então, gente, era isso que eu queria mostrar para vocês. Agradeço por terem assistido esse vídeo até o final. Peço que, por gentileza, curtam, compartilhem com seus amigos e, se possível, se inscrevam no nosso canal, ok? Então, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.